Eu estou controlando aqui, eu sou o Rei Aleixo e se inscreve no canal, dá um curtir, cadê o curtir? 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 Cadê o curtir? Ah, deixa quieto o curtir. Cadê o curtir? Malu, cadê o curtir? Gente, cadê o curtir? Você está muito em cima da câmera. Outro dia eu te acho curtir. É, então vai, me chama aí para jogar então. Sei o Alex, chamaram. Aí gente, eu vou aceitar. Eu aceito que o pai vai 10. Vou aceitar, pronto. Vai chamar alguém mais? Não vai chamar ninguém? Não. Então tá galera, agora vamos começar a Call of Duty. E o negócio vai ser feio. Ele vai perder. Esse aqui é ruim de mestre. É muito ruim. Ele vai perder feio. Vou ver se está gravando aqui. Não, não, não vou ver não. Já sei que está gravando. O coitadinho dele. Já estamos no jogo. Gente, olha a risada de bruxa. A lua. Deixa eu fazer a risada de bruxa. Caraca, o moleque é bom demais. Então tá, entrando no jogo galera. O que é isso aqui? Uma faca. Seleciona aqui. E a Luana não está, né? E a Luana não está, né? E a Luana não está, né? Então vamos lá. Vamos lá. Beleza. Está lá atrás. Está lá atrás. Está lá atrás. Vamos correr ali fora. Vamos correr ali fora. Vamos correr ali fora. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, eu estou bem concentrando. Meu Deus, você está por todo lado. Você está por todo lado. Você está por todo lado. Pô, não tinha um negócio que mirava e atirava? Não tinha um negócio que mirava e atirava? Ah, o meu está assim ainda. O meu está assim ainda. O senhor tá só a mirar, Têlo? O senhor tá só a mirar, Têlo? Eu vou e sim, eu vou e sim, cara. Eu vou e sim. Eu vou e sim, eu vou e sim, eu vou e sim, eu vou e sim. Eu vou e sim, eu vou e sim. Eu vou e sim, eu vou e sim, eu vou e sim, eu vou e sim. Nossa, mano, tá difícil em ganhar, hein? Difícil em ganhar, hein? Eita bichinho, o que foi isso? Foi isso. O que é o Gim? 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 E o Gim? E o Gim? O que é o Gim? E 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 o Gim?